Olá, alunos. Hoje nós vamos estudar as orações subordinadas substantivas, certo? Primeiro, a gente vai entender o que são as orações subordinadas substantivas, ok? Então, vamos lá. Vamos relembrar a oração subordinada substantiva e as orações coordenadas. Quais são as diferenças entre elas? Vamos lembrar que oração coordenada são duas orações que têm todo o sentido em cada uma delas, ou seja, elas não têm uma ligação sintática. Elas têm até uma ligação de sentido, mas não uma ligação sintática, certo? Uma não é elemento sintático da outra. Já as orações subordinadas, uma é elemento sintático da outra. Como exemplo, comprou e leu o livro. Comprou uma oração, lembram? O verbo representa uma oração. Então, nós temos aqui, comprou e leu, são duas orações. Logo, são orações coordenadas, por quê? Cada uma tem o seu sentido completo entre sujeito predicado, por exemplo. Comprou, quem comprou? Ele. Ele comprou, ele leu o livro. Então, são duas orações separadas, independentes, que estão ligadas apenas para dar um sentido. Nada mais que isso. Já nas orações subordinadas, uma é elemento sintático da outra. Uma é sujeito da outra, uma é predicativa da outra, uma é objeto direto da outra, por exemplo. Então, descobrimos que ele mente. Descobrimos, é uma oração, que ele mente, é a segunda oração. O que nós descobrimos? Que ele mente. Então, um elemento sintático da outra. E aí, a gente tem aqui, como entender por que são orações subordinadas substantivas. Nome em português significa substantivo, adjetivo ou advérbio, certo? Nesse caso aqui, ela é uma oração substantiva, porque ela exerce a função de um substantivo. Se ela for trocada, como aqui, por exemplo, espero que você venha, espero a sua vinda. Ela se transforma num substantivo. Sua vinda, vinda aqui, é um substantivo, certo? E ela tem aqui as classes, as classificações dela. Porque ela pode ser um sujeito, ela pode ser um objeto direto, ela pode ser um objeto indireto. Ela pode ser um complemento nominal, ela pode ser um aposto, ou ela pode ser um predicativo. O nome da oração vai ser exatamente essa função aqui que ela exerce. Então, oração subordinada substantiva é um grupinho de orações que a segunda oração, ou a oração que não é a principal, né? Ela exerce a função simplesmente de um sujeito, de um objeto direto, objeto indireto, de um complemento nominal, ou um aposto, ou um predicativo. E ela vai tomar o nome disso. Oração subordinada substantiva subjetiva, se ela for um sujeito. Oração subordinada substantiva objetiva direto, se ela tiver a função de um objeto direto. Oração subordinada substantiva objetiva indireta, se ela tiver a função de um objeto indireto. E assim sucessivamente, ok? Na próxima aula, nós veremos quais essas classificações mais a fundo e exemplos de cada uma delas. Então, até a próxima. E aí